Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, sou o canal Jornalismo Corintiano pra falar disso aí que está na tela, Derby, trazendo opinião aqui, falando bastante de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, jogo no Allianz Parque, 20 horas e 30 minutos da próxima quinta-feira com transmissão da rádio 365, com transmissão da rádio Coringão, com transmissão de outros veículos e você, claro, vai ficar por dentro aqui no canal Jornalismo Corintiano. O Corintiano já encerrou o penúltimo preparatório, o penúltimo treino pra partida da próxima semana e eu vou trazer aqui um detalhe sobre arbitragem, mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, fique por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. A arbitragem definida pro Derby, a Federação Paulista de Futebol designou Matheus Cadaçã, de apenas 23 anos, para a partida entre Palmeiras e Corinthians, com José Cláudio Rocha Filho no VAR. Matheus tem apenas 6 partidas no Campeonato Paulista no currículo. Ele também tem partidas da Copinha e eu quero falar com vocês aqui exatamente sobre isso. Não é jogo pra fazer teste, não é jogo pra Federação testar um garoto de 23 anos. Um menino de 23 anos não pode apitar um Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, seja no Allianz Parque, seja na Neuquímica Arena, no Morumbi, no Pacaembu, na Lua, em Marte e se for no Sol pra pegar fogo de vez. Porque é jogo grande. É jogo que envolve duas paixões. É jogo tão importante que é um campeonato à parte, seja no Paulista, seja na Libertadores, seja no Brasileirão, seja onde for. Não dá. Simplesmente não dá e não podemos acreditar que um garoto de 23 anos dará conta deste ninho de cobras. Jogadores experientes, jogadores de Libertadores da América, campeões, jogadores campeões do mundo, jogadores de seleção brasileira, jogadores de Copa do Mundo. Com todo respeito, eu acho que o Matheus será um excelente árbitro, experiente no futuro, né, mas não dá pra fazer o campeonato paulista e principalmente o Derby. Ele podia apitar qualquer jogo do paulista, menos os clássicos e principalmente o Derby. Porque ele não é, né, juiz pra tudo isso. Ele é apenas um garoto e a gente vê aí que Derby é um campeonato à parte e é outra coisa. Bom, falei, dei minha opinião, é isso. Pra mim ele não é um árbitro pra Derby. Derby tem que ser um cara de pulso firme, que entenda a grandeza do espetáculo, que tem experiência, o nome tinha que ser Rafael Claus. Claus tinha que apitar esta partida. Se o Claus não puder por qualquer outro motivo, aí é o Luiz Flávio de Oliveira. Bom, são os dois nomes que podem ser os apitadores. Na tela eu deixei rolando o campeonato paulista de 1995, uma ótima lembrança pra Fiat Torcida, que teve o resultado 2x1 pro Corinthians e o 21º título para o Timão. Eu opinei aqui no canal Jornalismo Corintiano. Um forte abraço e vai, Corinthians! Aqui tem um bando de louco, louco, louco de corintia!